Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. Moisés, na sua lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem a interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus tinha dito, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus disse, Eu também não te condeno. Podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela televisão, pelas mídias, caríssimos sacerdotes, diáconos, convido a todos a acompanharmos este momento de acolhida da palavra de Deus que nos foi dirigida, a palavra deste quinto domingo da quaresma. Já estamos bem perto da Páscoa, domingo que vem, iniciamos a celebração da Páscoa com o domingo de Ramos. Portanto, a Igreja nos coloca, através da sua catequese, da sua mistagogia, dentro do contexto dos apelos da quaresma, para nos prepararmos bem para a celebração da Páscoa. Lembrando sempre de que a Páscoa é o grande momento de todo o ano litúrgico, da celebração dos mistérios de Deus, mistérios da nossa fé, tem o seu momento alto, mais importante, na celebração da Páscoa, que não é só o domingo da Páscoa, mas que começa no domingo de Ramos e vai até o domingo de Páscoa da Ressurreição. Portanto, também todo o conjunto das celebrações da Semana Santa já são celebração da Páscoa na liturgia. Mas para que a Igreja nos convida justamente a nos prepararmos mediante o jejum, a esmola, a oração, mediante a penitência, a prática das obras de misericórdia, os exercícios da quaresma, a oração mais intensa, a Igreja nos convida a fazê-lo para que nos confrontemos de forma renovada com aquilo que é a nossa fé, aquilo que está no centro da nossa fé, aquilo que está no centro da nossa fé. E hoje a liturgia toca nisso. Para que chegando a Páscoa, sábado santo, a vigília pascal, momento bonito, solene, nós possamos renovar a profissão da nossa fé. Com toda, digamos, com toda intensidade, com conhecimento, com emoção, mas com profunda fé e com renovado ardor, aderir novamente a isso que professamos na fé batismal. E é claro, para isso, somos chamados a buscar intensamente, a nos aproximar de Deus, a nos convertermos, a voltarmos a Deus, a buscar mudanças na vida, se isso é necessário. Enfim, para que possamos, portanto, com Cristo, morrer novamente ao pecado, com Cristo, ressuscitar para a vida nova, vida nova de cristãos, para viver justamente como seres novos, criaturas novas. Pois bem, as leituras hoje nos falam disso. Coisas novas Deus quer fazer, Deus faz constantemente. Coisas novas Deus também está fazendo agora, quer fazer conosco. E, de modo muito especial, o que nós celebramos na liturgia é sempre convite a acolher o que Deus faz de novo para conosco. A primeira leitura do profeta Isaías, se vocês ouviram bem, fala a um povo que ainda está aflito. Aflito, disperso, depois de ter sido dispersado da sua terra, muitos foram levados para o cativeiro, escravos, muitos foram mortos, perderam a liberdade. E o profeta anuncia uma boa mensagem. Coisas novas estão para acontecer. Deus não esqueceu o seu povo. Deus não esqueceu o seu povo. Lembram das maravilhas que Deus fez na saída do Egito? Pergunta o profeta. Lembram as maravilhas do Êxodo, a passagem do Mar Vermelho, do deserto, da entrada na terra prometida? Pois bem, outras coisas novas e grandiosas estão para acontecer. Por isso mesmo, não fiquem se lamentando do passado. Não fiquem se lamentando do passado. Olhem para frente. É o convite do profeta a todo um povo, em vez de ficar se lamureando, olhar para frente, confiando no Deus que faz maravilhas, que faz coisas novas, restaura, recupera a vida do povo para lhes dar esperança. Este povo, eu o criei para mim e ele cantará meus louvores. E por isso, Deus está sempre pronto a renovar suas maravilhas em favor do seu povo. É só o povo de Israel? Quem é este povo por quem Deus faz maravilhas? Somos nós também. Somos nós este povo também. A palavra de Deus não ficou morta no passado. A palavra de Deus está sendo dita hoje para nós. Para que nós a possamos acolher como dita a nós, sim. A palavra de Deus é viva, eficaz, é constante, é sempre atual. Por isso, no Salmo, nós cantamos maravilhas, fez conosco o Senhor. Maravilhas. O Senhor fez em mim maravilhas, diz Maria. E nós cantamos, a igreja canta constantemente maravilhas, o Senhor fez conosco e continua a fazer e quer fazer também agora. Por isso, exultemos de alegria, olhando novamente com confiança. Aqui, a lição, importante para o nosso caminhar para a Páscoa. Nada de desânimos. Nada de desânimos. E se alguém estava quebrado, caído, desanimado, coragem, coragem, levante-se, olhe para frente, com confiança, Deus te estende a mão, não te deixe caído para sempre, Deus quer fazer coisa nova na sua vida, também, todos os dias. assim, a segunda leitura, São Paulo, São Paulo, que teve uma grande experiência desta coisa nova que Deus fez nele. São Paulo, conhecemos a história dele, ele perseguiu, Jesus, perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos, queria acabar com isso, até que ele foi encontrado por Cristo. São Paulo vai dizer depois, eu perseguia, mas, de fato, quem me procurava era ele. Ele diz, ele me perseguia, ele me achou primeiro, ele me achou primeiro e me derrubou e me fez conhecer a sua misericórdia, a sua benevolência. E é isso que São Paulo recorda agora, um certo ponto, na carta aos filipenses, quando já está bem adiante no seu trabalho como apóstolo, como missionário, como evangelizador, depois de já ter sofrido muito por Cristo e pelo Evangelho, aí ele vai dizer, olha, não teve coisa melhor na minha vida do que ter encontrado Jesus Cristo. Daí ele se corrigiu, do que ter sido encontrado por ele. Foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. E eu não o troco por nada neste mundo, pelo contrário, tudo aquilo que era importante valia tanto para mim antes, agora considero como de pouco valor, usa a palavra lixo, lixo vale pouco, como coisa de pouco valor, diante da grandeza, da beleza, da importância de ter sido encontrado por Cristo Jesus, meu Senhor, de ter tido misericórdia, de ter tido misericórdia de mim, pecador, de ter invertido o meu caminho, que andava numa direção, ele fez mudar de rumo inteiramente e aí continua a explicar em que consistiu este ser encontrado por Cristo. Conhecer Jesus Cristo e conhecê-lo sempre mais, mais profundamente. Em outras palavras, ele reconhece a minha vida foi totalmente renovada, coisas novas, totalmente renovada, graças à misericórdia de Deus de Deus que se manifestou a mim em Cristo Jesus, meu Senhor. E, diante da possibilidade de ainda também poder cair, desanimar, ele diz, não é que já alcancei a meta, todos os dias eu corro nessa direção, devo correr nessa direção, não posso desanimar, não posso achar que já cheguei, é o perigo nosso, é de muitos cristãos, é de nosso, é a gente achar que já chegamos e aí a gente para e não progrede mais, não cresce mais, não avança, né? E por isso Paulo disse, eu continuo, esquecendo-me do que ficou para trás, não fico lamentando o passado, ao povo lamentando o passado, Isaías diz, coragem, olhe para frente, São Paulo também diz, esquecendo que ficou para trás, coloquei na mão de Deus, está na misericórdia de Deus, daqui para frente a vida é outra, eu corro na direção da meta, faço tudo o que está ao meu alcance para ser julgado digno, de receber a coroa, o prêmio, ser considerado digno de um dia receber o prêmio contanto que eu não desanime, caminhar, continuar, não desanimar, não ficar amarrados no passado, quantas vezes acontece, né? Que a gente fica amarrados nos pecados do passado, nas situações do passado, que a gente não consegue superar, não consegue perdoar, lhe carrega aquela mágoa, aquele ódio, liberte-se, jogue fora isso, olhe para frente, ponha na mão de Deus, olhe para frente, é, pela graça de Deus, São Paulo mesmo que diz, pela graça de Deus, somos o que somos e Deus nos dá sua graça, sua mão, para a gente continuar, continuar para frente. E o evangelho então, da mulher pecadora, que cena extraordinária, que cena extraordinária. São João é muito fino na descrição desta cena. Os fariseus, os chefes da religião, os doutores da lei, escribas, trazem a Jesus uma mulher flagrada em adultério, só mulher, o homem, cadê o homem? Adultério sozinho, não, trouxeram só a mulher, porque a lei de Moisés mandava apedrejar a mulher flagrada em adultério. E levam a Jesus e perguntam, tu Jesus, o que dizes disso? Era uma armadilha, porque queriam ver se Jesus observava a lei de Moisés ou não. Jesus, muito sabiamente, movido pela misericórdia, misericórdia, Deus age não pela lei, mas pela misericórdia. Jesus escreve no chão com o dedo e ele se insiste, mestre, e daí? O que dizes? E Jesus levanta o olhar, bem, aquele de vocês que não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. e se vão um após o outro e João observa a começar dos mais velhos, a começar dos mais velhos, ou porque os mais velhos tiveram mais juízo de perceber que também tinha pecado, ou porque tinha mais pecado do que os mais jovens que não tiveram tempo de fazer tanto pecado. em suma, o que Jesus faz sem desrespeitar a lei de Moisés, mas faz compreender aos acusadores da mulher que eles também são pecadores, que eles também poderiam ser apedrejados e se vão, compreendem isso. E Jesus fica só com a mulher e pergunta, mas onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, senhor. Então, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Aqui, alguém poderia pensar, então, não foi nada, Jesus disse, ah, tranquilo, não tem problema, fica tranquila. Não, Jesus reconheceu o pecado, não tornes a pecar, mas não usou a lei como arma, usou a misericórdia para restaurar, dar vida nova e para tocar a consciência de quem acusa, você também é pecador, porque você acusa, converta-se também, você também precisa da misericórdia de Deus, olhe para si. O que nos diz, então, a palavra de Deus deste quinto domingo da quaresma? Em síntese, primeiro, Deus faz coisas novas, coragem, olhemos para a frente, faz coisas novas hoje também, renova, restaura, e a Páscoa sempre nos lembra de novo a maravilha das maravilhas, o amor misericordioso de Deus que se mostrou para conosco, para a humanidade inteira, que não quer a morte do pecador, mas se converter viva, se mostrou de maneira enorme mediante a entrega de Jesus da cruz por todos nós, todos nós. Deus tanto amou o mundo que lhe entregou seu filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus, manifestação da misericórdia de Deus para conosco. Crer em Jesus, manifestação da misericórdia de Deus para conosco. Ele restaura, Ele salva, Ele dá possibilidade de superação, Ele dá força, dá coragem para não desanimar. É nele que nós cremos e nossa fé na Páscoa de modo todo especial nós vamos renovar justamente nele que disse eu estarei sempre com vocês, não esqueçam isso, estarei sempre com vocês, todos os dias, confie em mim, nas suas lutas, nas suas dificuldades, confie em mim. E vocês que aqui celebraram esses dias da festa das tendas, uma festa judaica que era justamente uma festa de reconhecimento das maravilhas de Deus e por isso de grande agradecimento, de louvor, de agradecimento a Deus e de renovação da confiança no Deus das maravilhas, no Deus da misericórdia. Não esqueças os favores do Senhor, assim diziam as palavras do Salmo mas também dos profetas. Não te esqueças dos maravilhos do Senhor. Que Deus em seu coração possa renovar exatamente esta percepção que Deus fez por mim, que Deus fez por nós, que Deus está fazendo hoje por nós. Aliás, é o que fazemos em cada celebração eucarística. Quando fazemos memória, lembramos o que Jesus fez por nós, se entregou por nós para a nossa salvação. E o fez por mim, o fez por nós, o fez por todos, portanto, constantemente o faz e continuará a fazer. Este quinto domingo da quaresma nos chama, portanto, a renovação da nossa fé em Jesus Cristo, Senhor, Salvador, que nos renova, que nos manifesta a misericórdia de Deus, que não quer a nossa morte, mas quer a nossa vida, a nossa salvação. Que Jesus, nosso Senhor, tenha compaixão de todos nós, de todos aqueles que sofrem ainda nas circunstâncias, nas amarras, enfim, que não deixam libertar-se para que possam encontrar a alegria da liberdade dos filhos e filhas de Deus. Amém. Amém.